Pra quem tá me perguntando se ela era minha amigona, ela era, ela ia ser a madrinha do meu casamento Ele ia sair de serviço às três, aí eu disse assim, mãe, ela vai encontrar com ele História de traição, que parece novela, de uma noiva traída, enganada pela própria amiga dela É triste, foi real, olha esse depoimento, cuidado com a amizade, quem roubou o nome Ela ia ser a madrinha do meu casamento Cerimônia marcada, tudo planejado, feliz com seu noivo Sua data do casamento já estava agendada Eu ia me casar no dia 22 de agosto E perto do casal, a amante envolvida ajudando do lado E a noiva nem imaginava que ela já ficava com seu namorado E algumas provas aos poucos, pra ela foi chegando Pessoas perceberam os olhares carinhos que estavam trocando Mesmo comprometida, o jeito que olhava era estranho pra ele A mina era casada com o primo da amiga que era É amigo dele Certo dia a noiva convida a amiga pra vir na casa dela Era uma tarde de sol pro banho de piscina lá junto com ela A amiga recusa dizendo que com a mãe dela ela tem compromisso Compromisso era o noivo da outra que iria encontrar quando sai do serviço Depois de um tempo a noiva novamente pega o telefone Você tem certeza que você tá na sua mãe? Só pra ver o que a traíra responde E a amiga e o noivo nessa mesma hora mandam áudio juntos A noiva jogou o verde naquele momento já colheu uma dura O rapaz quis negar que ficava com ela E a traíra da amiga foi cada vez mais se afastando dela Tava com tudo nas mãos pra poder terminar Mas vocês acreditam que a noiva traída ainda quis perdoar Ele levou ela na casa que tá construindo e de ideia ela muda Manipula a menina aí pra ganhar tempo até cena ele faz Colocou musiquinha e se fez de coitado pra enganá-la mais Disse que naquela casa só junto com ela era seu futuro A cozinha toda arrumada mostrou os blindex, mostrou tudo E ela ficou comovida e toda a traição perdoou ali E decide continuar com o cara sem nem imaginar o que tava por vir E ele foi levando na escondida e com as duas o cara ficava Ele tava me mantendo ali pra ela ganhar tempo de sair de casa E assim que ela separou a traíra e o noivo de vez ficou junto No mesmo dia que ela saiu ele me bloqueou de tudo Rai a trouxa aqui Mano que decepção, difícil acreditar Foi enrolando a moça E eu na esperança que a gente ia voltar O noivo só tava esperando a amante que ainda estava casada E só precisava de tempo pra ela ficar separada Quando chegou o grande dia que a amante dele se separou A noiva que ele enganava ali na mesma hora ele abandonou E assumiu o namoro com a amante Se juntou com a amiga traíra Pisou no coração da mulher que jurava ser o grande amor da sua vida Ele tava me mantendo ali pra eu não abrir a boca Pra ela ganhar tempo de sair de casa Ela largou o meu primo, saiu de casa No mesmo dia que ela saiu ele me bloqueou de tudo Rai a trouxa aqui